Hoje a gente vai tirar várias dúvidas que surgiram aqui no YouTube no nosso vídeo do Banco Cama Várias pessoas fizeram algumas perguntas e lá no Instagram também Eu sou a Tati, eu sou o Flavinho e nós somos a Família Pé Vermelho na Estrada Hoje a gente vai tirar umas dúvidas do Banco Cama que surgiu É isso aí, muita gente fez perguntas pra gente aqui no YouTube, no Instagram, chamou lá no direct Tirando algumas dúvidas sobre o Banco Cama E como teve bastante dúvidas, principalmente específicas sobre medidas e a estrutura do nosso Banco Cama Então a gente resolveu gravar um vídeo pra explicar bem detalhado Isso é explicar direitinho, eu vou ficar com uma trena na mão, a gente vai medir ele inteiro Como foi feito, onde foi feita a base, de início, tudo certinho pra vocês É isso aí, então vamos começar a explicar? Bom, a gente vai tirar as coisas aqui de trás, o Flavinho já tá tirando Pra gente poder mostrar as medidas, porque aqui é onde a gente guarda as nossas tranqueiras Bom, aqui tá o nosso Banco Cama montadinho E conforme a gente vai tirando e desmontando A gente vai mostrando todas as medidas, todos os detalhes pra vocês Mas vamos lá atrás pra vocês darem uma olhadinha Como que ficou ali atrás, que no outro vídeo não tinha o colchão ainda Então a gente pegou, na verdade, um colchão de casa mesmo, de colchão de solteiro Cortou, recortou ele bem certinho pra pôr aí atrás Se vocês prestarem bem atenção, ele tá até com um tecido totalmente diferente do da frente Porque na frente a gente colocou o corvinho, né? Mandou fazer tudo bem certinho E atrás a gente ainda não mandou fazer o revestimento que vai ficar nele Porque no momento, na atual situação, tá muito caro Então não compensa As trancas, a gente melhorou as trancas também Colocou uma tranca mais, mais forte na mãozão Outra tranca de ferro Aqui é a parte do combustível da Kombi Então a gente colocou o revestimento lá na frente de laminado, igual aqui do outro lado Só que aqui ficou mais complicado de colocar Então a gente acabou fazendo esse armarinho, esse suportezinho pra pôr Fazer de porta-treco, porta-livro, porta o que quiser Bom, agora o Flavinho já está com a trena na mão Vai começar a tirar as almofadas Fazer as medidas do banco-cama e passar pra vocês cada detalhe Então bora lá, vamos começar a fazer essas medidas Vou começar medindo aqui a almofada pra vocês Só pra ver o tamanho dela, ok pessoal? Ela tem 10 centímetros de altura De comprimento, ela tem 1 metro e 57 Beleza pessoal? Largura? De largura, ela tem 50 centímetros Ok Beleza? Então agora eu vou medir o encosto Ele é um pouquinho maior, tá? Pra ficar um pouco mais confortável pra quem sentar atrás Se a gente deixou maior Aí mais vai pelo gosto da pessoa Vamos lá então? Bom, o tamanho é o mesmo tamanho Ele dá 1 metro e 57 Mesma espessura A espessura também é de 10 Até o estofamento lá de trás, tudo igual Tudo igual, de 10 E aqui que ele é bem maior Ali o assento deu 1 metro O assento deu 55 centímetros, correto? O assento deu 50 centímetros E agora o costal ele é maior E deu 55 Muita gente faz o encosto um pouquinho menor Mas a gente tá fazendo pra gente realmente viajar E ficar confortável Atrás vai ser 3 lugares E na frente também 3 lugares Então a gente quer o máximo de conforto possível Agora o Flavinho já vai começar a tirar as almofadas Pra gente poder mostrar tudo direitinho Vamos tentar mostrar o máximo possível da parte interna Pessoal, a tapa de cima, o encosto Ela dá na faixa de 55 centímetros Beleza? E a outra base Comprimento Comprimento Que dá 48 centímetros 1,48 1,48 1,48 1,48 Deixa eu mostrar ali no cantinho Tá mudado hoje, pessoal Ó, o cantinho a gente fez um acabamento arredondado Pra não ficar pegando Porque se fizesse reto Ia pegar no vidro Ia pegar no vidro Então tem que fazer um acabamento arredondado Observação Esses furos que tem nela É porque ela é uma madeira reaproveitada Depois a gente vai encapar Pra ficar mais bonito Isso, a gente não encapou ainda Eu vou tirar essa base Da quadro de encosto Pra gente medir O tamanho e a profundidade Pra mostrar pra vocês Onde foi o começo da base Pra começar a montar o banco Porque sem essa tampa de cima no motor Eu não ia conseguir fazer o banco Primeiramente fazer a tampa no motor Depois o banco Eu já vou explicar por que pra vocês Beleza? Aqui, ó Vou tirar essa tranca Me perguntaram Como é que ela é No movimento Como é que não sai Essa base de trás Porque muita gente falou Que o movimento ela come E começa a sair essa tranca de trás Então o segredo é essa É comprar uma tranca Que a gente comprou Com uma trava Tá vendo? Você puxou ela aqui, ó Destravou No pouquinho Ela tem uma travinha Ela trava aqui, ó Dos dois lados Então ela pode correr Dos dois lados Que ela não sai Fica bem fixa E a ponta dela é bem comprida A outra que a gente tinha Era curtinha A gente achou essa melhor E a outra, no caso Ficou mais fraquinha Essa ficou bem mais forte E a parte Mesma coisa Então foi uma tranca Bem forte mesmo Uma tranca E a outra tranca Só pra vocês verem Que tem dois furos A outra tranca Ela é desse furinho menor Que eu fiz E esse aqui já é o furo original Do outro banco Então o que a gente fez? Comprou o maior E usou o furo original Nossa Kombi Tem essa parte aqui Da bomba de combustível Arredondada Mas tem Kombi Que aqui Atrás É quadrado Então você tem que recortar Certo? Feito o ano da Kombi Cada ano da Kombi Foi feito de um jeito Porque antigamente Tinha um corte Para mexer no motor Era mais fácil Estilo aquelas Brasília Antigamente Era assim também Metia pelo fundo Agora, pois A minha Como que é? Ano 2000 Já não tem Então só tem A tampa de combustível mesmo Beleza? Você mostrou aqui Para eles, amor? Aqui É onde a gente tinha mostrado Da outra vez Que é o nosso esconderijo De coisas Que não é mais esconderijo É um porta-treco Para pôr qualquer coisa Que quiser guardar Está encapadinho Bonitinho Não importa qualquer coisa Vamos lá Então tudo o que eu falei Para você primeiro Fazer a base A base o que seria? Em cima Essa aqui Essa tampa Que é a base no motor Está vendo? Em cima da tampa no motor Embaixo também Está tudo revestido Com Com mesmo? Com revestimento térmico Embaixo está tudo revestido Com Nossa Revestimento térmico Revestimento Não, isolamento Embaixo já está tudo revestido Com isolamento Térmico Beleza? E vamos lá então Está vendo os parafusos aqui? Um, duas, três, quatro, cinco Ela está fixa Cinco parafusos Esses parafusos Eles passam debaixo da lata No motor E é parafusado lá Então ela fica muito bem Presa mesmo Beleza? Vamos mostrar para ela Debaixo do motor Rapidinho A base está aqui no motor Eu já estou aqui também Já não estou mais lá Vamos lá São cinco parafusos O que eu fiz? Esses parafusos Passaram debaixo do motor Vem aqui moza Vamos ver se vocês conseguem Está vendo aqui? Aqui é um deles Foi passado todo debaixo Com duas porcas Para dar uma contraporca Para não soltar mesmo Ainda aí Eu passei até cola Vai ser difícil Um dia para montar Está até com cola aqui Vamos lá então Medidas Medidas Quando a gente fez Foi feito o sualho E a base no motor Depois a gente começou O baú Então nosso sofá cama Pessoal Então a gente vai medir O tamanho daqui Que é meia cama Nossa Do baúzinho A tampa Até aqui a tampa no motor Beleza? Quanto que deu aí mozão? Um quarenta e três e meio Um quarenta e três e meio Então Dá para dormir em cima Até com uma pessoa De um em cinquenta e cinco Vai dormir legal Mas a gente tem a parte do A base do encosto A gente coloca aqui Então ela fica com um metro e oitenta Se eu não me engano Mas a gente vai medir novamente Essa é a parte Que a gente colocou primeiro Que foi essa tampa Um metro e dois vírgula cinco Um metro e dois vírgula cinco Porque ali na frente Um metro e dois vírgula cinco Então é um metro e dois centímetros Pessoal É um metro e dois centímetros Vírgula cinco Beleza de tampa Para fazer essa parte Aqui de cima A gente usou Aquele tapete né Isso Tapete que fica em cima No motor Não sei Muita Kombi não tem né Aí vocês vão ter que Usar a criatividade Pegar um papelão Pegar um tapete Cortar Fazer o modo Modo que fala? Molde Molde O molde que tinha Então a gente Então molde Oitava Aqui foi usado O molde do tapete Da Kombi E se você não tiver o tapete Usa papelão Papelão Para tirar o molde É a melhor coisa Para fazer o banco cama Que precisa mesmo Pessoal Fazer a tampa do motor A tampa do motor primeiro E o assoalho Eu vou mostrar para vocês Por que agora Beleza? Vem comigo amor Essa base aqui Que a gente colocou A tampa do motor Aqui em cima Que a gente precisou Ela entra dentro Ela entra Dentro De baixo Da tampa do motor também Ela entrou Vou colocar o dedo aqui Ela entrou um pouco Ela entrou na faixa De 5 centímetros Para dentro Para ficar bem legal Mais fixa ainda Então Essa base Ela tem Ela tem Vou colocar aqui dentro Para a gente medir Ela tem 58 centímetros Eu coloquei no final Dela lá Depois que a gente Colocou Fez essa base Colocou essa parte aqui Cortou aqui O tamanho na base Pode ser que vocês Querem menor Pode cortar menor Eu cortei maior Mas aí a base A tampa vai ficar menor Eu queria fazer Um baú um pouco maior Para a gente caber mais coisas A primeira coisa Que a gente vai fazer É a tampa no motor E é o tamanho Que você quer o assento Você viu o tamanho Que é o assento Beleza? Cortou Coloquei 3 No mesmo tamanho Beleza? Depois que a gente fez Como deu a altura Que eu falei para vocês Que era 48 48 centímetros Essa Vem aqui Mãozão Nossa aqui Então essa ripinha aqui Ela tem 48 centímetros Está vendo? É para segurar a outra Isso Como que a gente fez A base aqui Que eu fiz Eu coloquei ela lá dentro E já parafusei ela aqui Como que eu parafusei aqui Essa tampa Ela ficou Flutuando Que fala? Flutuando Eu já parafusei ela aqui As 3 Ela ficou assim Quando a treina Ela ficou flutuando aqui Assim ó Bem presa Ficou solta Mas flutuando E bem firme Ficou solta Ficou solta Eu usei bem a treina Porque a rua Ela é bem torta Na rua Ela é torta mesmo Então não tinha como usar O nível Foi por super sorte Depois a gente colocou ela na reta Viu? O banco ficou Anivelado 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 Beleza? Então Fez a base no motor Já fez aqui Fez os pezinhos Legal Aí você cortou A tábua lateral Que aqui já está com Aqui a gente De vestimento A gente conseguiu Um piso laminado E colou aqui Mas aqui Mostra aqui É tudo Aqui essa parte Aqui é tudo madeira Compensado naval 48 centímetros de altura Perdão pessoal Que erro meu Ó Essa tábua Tem 48 centímetros Porém A altura Deu 48 centímetros Certo? Pra subir Ficar igualzinho Mas o pezinho Não tem 48 centímetros Ela tem menor Então Se o compensado naval Tem 15 milímetros Então essa base aqui Quanto que ela tem amor? 46 e meio Isso 46 e meio Pessoal Boa de matemática É isso aí pessoal Mulher é tudo Bora Então Depois a gente colocou Essa barra E você Colocou a frente Ficou esse buraco Beleza Colocou os parafusinhos Em L Usa muito L Pessoal Muito mesmo Vou tirar essa caixa De ferramenta Vou passar pra cá Pra mostrar pra vocês Nossa Mas você só Aqui também tem mais um O tamanho da tampa O tamanho da tampa que você quer Você só quer mais é se divertir Mas no caso se você for parar a Kombi Ficar vários dias dormindo Daí você coloca aqui pra ficar mais confortável Mas um dia Dois dias Você consegue dormir tranquilo Aqui eu tenho Um metro e setenta e três Eu tenho um metro e setenta e três Vai depender da altura Das pessoas De vocês Aí você coloca a base Vai ficar mais descansada A gente vai colocar a base Aqui pra mostrar pra vocês Também como que tá Beleza E essa parte preta Que eu já tava falando Ela sobrou Aqui um pouquinho Mas não ficou legal O que eu fiz Eu coloquei essa base preta Aqui Uma Uma Vigota Vigota Como que se chama essa aqui Figa Uma sarrafo Eu acho que é isso Um sarrafo Um sarrafo Um sarrafo É sarrafo ou mozão? Deve ser Sarrafo Não sei Eu acho que era sarrafo Meu pai falava sarrafo Me corrija se for Como que fala Onde vocês moram Onde vocês moram Mas que é sarrafo Então eu coloquei um sarrafinho Aqui pra tampa De trás Descansar aqui Pra cama ficar maior Esses furinhos Pra gente encaixar A tampa de trás Para fozinho Para fozinho Beleza E como aqui ela ficou Quantos de altura Que ficou essa base Aqui mesmo Quarenta e oito Quarenta e oito Muito bem Quarenta e oito Com mais cinco amor Quinze milímetros Quantos de altura da? Quarenta e nove e meio Quarenta e oito Gente essa mulher é um bom De matemática Eu adoro mulher com um bom De matemática pessoal Porque assim pra ela pagar a conta Porque nunca é eu Senão Mentira Minhas filhas Então ela tem na faixa De um metro e quarenta Um metro e cinquenta Nem sei a altura da minha filha Mas Na época que ela estava fazendo a cama Porque agora a gente está com quase os sessenta e cinco Agora está quase passando a mãe dela Ela sentava aqui O pezinho Até eu O pezinho não ficava confortável Ele ficava meio balançando Olha como que está agora os pezinhos Meu pezinho Meu pezinho Então vamos lá Então a gente já tinha essa ideia De fazer o baúzinho Mas aí um colega nosso Ed Carlos Falou também A gente conversou bastante Já analisou O que daria pra fazer Não ia tirar tanto o espaço Da gente pro salão E ia ficar confortável Pra minhas filhas Futuramente Se elas crescer Passar de altura Nossa A gente tira esse baúzinho também Aqui O espaço aqui fica até maior Só se passar a nossa altura Pode ser que passa Criança de dia Cresce demais A gente tira esse baúzinho Gente, nós somos pobres Mas a gente se diverte Se diverte Uma latinha de cerveja então Pode ser a melhor marca não Pode ser qualquer uma Sendo gelada Vamos lá Então o baúzinho Eu vou abrir aqui Mas está muito cheio de Coisas 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 Mas como tem coisas Gente É muita coisa Deixa eu mostrar Atenção Se você pensa Você vai usar tudo isso O pior é que usa Vai Usa Vamos lá Então O baúzinho de altura Quantos que tem, meu amor? Não faço nem ideia Não Ele deu 20 Vou colocar aqui embaixo Vou abrir aqui Ele deu 20 Um pouco mais de 20 20 Quase 21 Então Era para ser 20 Mas aí ficou 21 Mas deu 20 centímetros Mesmo pessoal Por causa do Desse acabamento Que eu coloquei Que ele suja um pouquinho mais Então ele tem 20 centímetros De altura E o comprimento? E o comprimento Vai Dependendo Que vocês quiserem O caso Comprimento Se quiser Uma mãozinha menor Vocês podem fazer também Eu queria Usar bem um espaço Aqui Já que eu ia fazer Uma mãozinha Então ele ficou 1,47 1,46 Pessoal 1,46 Mais exato 1,46 Então eu reparti Em duas Para essa taba Descansar aqui também Para que a gente pisa aqui Ela acaba Botocando a madeira Vocês conhecem Essa palavra Botocando pessoal? Não Não? É quando entorta a madeira Quando entorta a madeira Então no Paraná A gente falava muito isso Bodocar Quando bodoca a madeira Muita pessoa pisa aqui De uma maneira Ela não Bodoca E o negócio Como que é o tamanho Da largura dele? A largura dele Depende do pé Pessoal Se o pé for 45 46 50 Brincadeira pessoal No nosso caso No nosso caso O pé Ele está dando 30 centímetros Aqui a gente só usou Duas dobradiças Pequenininhas E aqui a gente usou Três dobradiças Para ficar bem forte Também a taba Porque essa taba Vai trabalhar muito né? Nossa demais Como que é trabalhar De pé É de baixo também A gente usa pra caramba Acho que é as partes Que a gente mais usa Mais usa muito mesmo Até que eu vou contar a base Pra vocês Agora a gente vai pegar o encosto E colocar aqui Pra gente ver o tamanho Que ficou E aqui está o pézinho Na nossa cama Que a gente já explicou Bem direitinho no outro Só que a única coisa Que a gente mudou É que agora a gente colocou Um revestimento aqui Porque a gente colocou o piso Colocou o piso Pra não ganhar O nosso piso caminado Gente Gente A gente não está bêbado A gente não está louco A gente é assim mesmo A gente é feliz Ligado 220 Nossa Flavinha Então Jesus Muito ligado 220 Então esse tanto Eu deixo aqui Dois A gente vai pegar aqui Então A gente já montou a base Tá vendo? Colocou os pezinhos Mostra aqui embaixo Ana Como que está Vamos ver se lá Não soltou Lá tem um parafuso Lá do outro lado Também Tudo certinho Vamos ver como que vai O que vai dar a cama agora Vamos lá Vamos lá Quantos que deu aí mozão? 1,94 Muito grande essa cama 1,94 Pessoal Vamos colocar os colchonzinhos Aqui agora pra gente ver Bora lá Vamos Bora Bora Pessoal Então essa aqui É a nossa cama 94 de cama Enorme Muito confortável Lá atrás A gente ainda vai pôr Outro tipo de revestimento Tá? Isso daí é o improviso É o improviso Que a gente não terminou ainda Que essa aqui A gente vai colocar A mesma cor Corvin Corvin Vai pôr o corvin Corvin Então você vem Gente é muito confortável Me traga Eu quero ir aí Não Só eu É muito confortável Pessoal Faltou a cobertinha Faltou a cobertinha Tá calor Só me traga lá Minha porçãozinha E a cerveja Véia Sobe Sobe Véia Sobeu Vainha Sobeu Vainha Eu quero dormir na minha cama Nossa Primeira vez Que a gente vai dormir na minha cama Com todos os colchão Mentira a gente não vai dormir A gente só tá testando pra gravar Muito espaçoso pessoal Quem quer um passo a noite Tranquilo aqui né Vem Nossa Aí você pode dormir Com a cabeça aqui Ou Com a cabeça pra cá Entra por lá Você entra por cá Mas ali No caso Se você tiver A ver se o nosso chuveiro Vai ser Um spoiler Spoiler O nosso chuveiro Vai ficar aqui atrás Da tampa da compra Difícil Pensa numa mulher boa de cama Dorme demais Dei que dorme Essa é verdadeira O dei que dorme Pessoal parece difícil Mas não é Muito fácil Antes de um minuto Você consegue Desmontar e desmontar Da inteira Porque você pega o jeito Muito fácil É um minuto no dia Tipo assim Porque a gente Ó Primeira vez Como um tamanho Inteira Inteira Cintos a gente Deixa pra fora Deixa enroscado esse cinto A gente sempre deixa o cinto enroscado Prontinho pro uso Se você gostar Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o seu Like Se inscreva no canal Por quê? E ative o sininho de notificação Pra não perder nada Né? Porque senão você vai perder Todos os vídeos que a gente colocar Então não esqueça E não esquece também Que a gente tem um Instagram O nome é o mesmo Família Pé Vermelho da Estrada Segue a gente lá É isso aí Então segue a gente lá no Instagram Tá bom galera? Até o próximo vídeo Fique com Deus E até mais Família Pé Vermelho Na Estrada Tchau Tchau É nóis Não tem como fazer com essa mão Por enquanto Tchau Tchau